Muito bom, eu queria falar mais um pouquinho aqui também, nessa semana tivemos muitos fatos importantes, relevantes, sobre esse menino que está surgindo no Palmeiras, o Estevão. Esse rapaz ontem fez a estreia no time principal e estreou já com gol. Não há nenhum tipo de comparação, não quero comparar nada, ninguém com ninguém, porque isso é uma tremenda bobagem. O Hendrick é muito jovem, o Estevão é mais jovem ainda, um tem 17, o outro tem 16, nem o Hendrick ainda é realidade, nem o Hendrick se firmou, muito menos o Estevão que começou ontem, a trajetória dele no futebol. Mas como é bom ver um menino de 16 anos surgir dessa maneira, não é, Presta? Como é positivo a gente enxergar que o futebol brasileiro, eu que sou um crítico em relação a essa questão da formação aqui no Brasil, que nós perdemos muito. A tua tese, a tua tese, ela é uma meia-verdade. Qual delas? A tua tese é o seguinte, acho que umas duas semanas atrás tu abriu o microfone para dizer o seguinte, o nosso futebol de base acabou. Não, acabou não. E na realidade não é assim, viu? A gente ainda revela, o problema é o seguinte, é que os nossos jogadores, os bons, eles não ficam no Brasil. Aí é que está o detalhe, a lei está contra nós. O nosso futebol, economicamente, tu vai concordar comigo, ele está frágil, certo? Sempre foi, né, Pretzel? Sempre foi frágil. Como sempre foi? Na década de 70 o Inter contratou o Marinho Pérez do Barcelona, o Inter contratou o zagueiro do Barcelona. Mas hoje vira e mexe um ou outro, a gente contrata aqui também. Hoje os valores que os clubes arrecadam são muito maiores do que há 30, 40 anos atrás. Hoje as cotas de televisão, as premiações dos campeonatos, as cotas de patrocínio são muito maiores, então tem mais dinheiro hoje. O futebol europeu não tinha essa distância toda para cima da gente. A abertura do mercado na década de 80, que aí sim começou. Então, aí tudo bem. Aí mostra a força, o poder econômico europeu sobre o nosso poder econômico, mas nós evoluímos também. A minha questão em relação à base, Pretzel, claro que a gente ainda forma jogadores, mas não na mesma quantidade que nós revelávamos até alguns anos atrás. Mas ainda revela em quantidade. E não com a mesma qualidade. Aí sim. E não com a mesma qualidade. O ponto é esse, a qualidade é que caiu, mas a quantidade, a gente continua revelando jogadores amanhã. A quantidade que eu digo, Pretzel, é quantos craque que a gente revelava aí, vira e mexe, revelava craque. Hoje nós estamos a... O último é o Neymar. E eu insisto sempre, nem foi eleito o melhor do mundo. Craque, craque. Mas nem foi eleito o melhor do mundo. Hoje, por exemplo, se estivessem jogando, surgindo hoje, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Kaká, Romário. Quanto esses caras iam valer hoje? Quanto esses caras iam voar no futebol mundial hoje? Muito. 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 Porque depois do fim da era Messi e Cristiano Ronaldo, que já estão no final do carreto, estão acabando. Se esses caras surgissem hoje... Agora é o Mbappé, que não jogou nada, a quarta contra o Barcelona. Nada, hein? Não viu a cor da bola, Mbappé. Ele está com a cabeça em Madrid já. Ele está contrariado porque o Luiz Henrique disse que o Paris Saint-Germain não depende dele. Eu sou fã do Luiz Henrique, está correto. Vai jogar, está indo embora, mas joga, corre. Já está com a cabeça em Madrid, rapaz. Quer embora, vai. Quer embora, não tocou na bola, foi engolido pela marcação do Barcelona. Aliás, o Rafinha jogou muito, hein? O Rafinha, que para mim é um jogador nota 6. Jogou muito. Jogou muito. Muito contra o Paris Saint-Germain. O Rafinha é um cara que é de Porto Alegre. Eu nem lembrava, não me lembro. Foi descoberto aonde? Foi descoberto jogando pelo Leeds United. Entende? Sabe? Na seleção até hoje também nada, né? Exato. Chega na seleção, é mais um. É o seguinte, a gente continua revelando em quantidade, ponto, vou concordar contigo, em qualidade, quantos que tu diz assim que tu aponta o dedo e pode dizer. Na hora que tu vê os primeiros jogos dessa molecada, esse cara tem, né? Esse é diferente. Hoje, para mim, quem é que é diferente? O Henrique é diferente, mas não ainda o fenômeno como muita gente, o meu ídolo, Mauro Betting, pinta ele como um fenômeno. Eu não concordo, mas talvez seja. É, vamos ter que vê-lo na Europa, né? Eu vivi a carreira inteira, e ele sabe disso, de Alexandre Pato, inclusive conversávamos e tal. Eu vi o Pato começar, eu vi tudo do Pato, tudo, fenômeno, alçado à condição de fenômeno. É verdade ou não é? Claro. E não. Aquele jogo contra o Palmeiras do Parque Antártica. Aquilo ali foi o cartão de visitas. Foi, é. E no Mundial já fez gol. Fez gol, deu lençol e tal, craque. E não vingou, não vingou da maneira como... Esperava três Copas do Mundo do Pato, não foi nenhuma. Não foi nenhuma. Então, assim, ó. Muita calma, muita calma. Estevam, diferente. Diferente, diferente. Viu, assim, ó. Rapidez e raciocínio. E outra, enfrentar time uruguaio nunca é fácil. Os caras chegam, chegam junto. Franzino. Franzino. Porque ele ainda tem 16 anos, né? Está em formação, menino, ainda. Jogo físico, é. Jogo físico, diferente. O Inter está prometendo amanhã. Mas aí você vê a inteligência do jogador e a orientação. Porque ele não foi para o embate. Exato. Ele não vai para o embate. Ele não vai bater com o zagueiro, né? Ele está sempre procurando ali um deslocamento. Porque ele sabe que não tem corpo. Ele não aguenta um embate no mano a mano ali com os zagueiros parrudos do outro lado. Então, aí é a inteligência do jogador, de quem está orientando. A base do Palmeiras é muito... O João Paulo, ele é muito competente. Excelente. É o principal cara de base hoje, né? É, o principal cara da base. E ele não sai do palmeiras. Ele está sendo... Recebe proposta de... Todo ano ele recebe proposta. O Flamengo já tentou tirar. O Corinthians já tentou tirar. O São Paulo. O Bragantino. Ele não sai de lá. Ele não sai do Palmeiras. A segurança que ele tem... E outra, né? O trabalho que o Cícero Souza fez... Cinco anos atrás, Milhose e Capriotti, o Cícero Souza me convidou para ir lá na academia de futebol. Eu fui. Eu fui e ele me mostrou o trabalho de base que o Palmeiras estava fazendo com captação no país todo. Com parcerias com times satélites. Entende o que eu quero dizer? Sim. Então, eles têm lá uns times em cada cidade, ó. Que são satélites do Palmeiras. Times pequenos. Times que são reveladores. E que informam ao Palmeiras que tem parceria com o Palmeiras. Ó, aqui está surgindo o Milhose. Jogador bom. Dá uma olhada aqui, ó. Não sei o quê. Aí vão lá, observam, captam, trazem para São Paulo. E o Palmeiras é fortíssimo em todas as categorias hoje. Todas. Com um modelo de gestão realmente muito interessante. Então, é isso aí. A gente vai ver. Amanhã o Inter está prometendo apresentar um menino chamado Gabriel Carvalho. Do Sub-17. Eu vi um jogo dele. Talvez não tenha dado sorte. O Grêmio tem um menino lá que eles estão renovando, pagando uma multa recisória, chamado Gabriel Mec. Nunca vi jogar. Não sei se tu já viu o Milhose Capriotti. Não. Nos jogos de base. 16 anos. Dizem que é um fenômeno também. Então, eu vou esperar. Eu vou esperar um pouco. O Galo está apresentando um rapaz chamado Alisson Santana agora. Já vi jogar. Bom. Não nesse nível do Hendrick. Mas bom. O São Paulo tem o William Gomes, que está toda hora sendo relacionado pelo Carpino, mas ele não põe para jogar. Então, o Abel Ferreira tem um menino de qualidade, bota para jogar. E ontem botou num jogo de Libertadores e o Estevam realmente foi muito bom. Então, é muito interessante isso. É, a gente vai ficar de olho nessa molecada. Capri. Estevam e Hendrick vão jogar pouco juntos. Muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Seria espetacular ver esses dois meninos jogando mais e desfilando talento. Mas, alguns poucos jogos. Olha que o Hendrick entrou ontem ainda. Eu até me surpreendi, porque a informação é que ele ia ficar 15 dias afastado tratando ali daquela pancada na coxa. Ah, mas tem contrato até julho, né? É, então. E aí, é isso. Põe aí. Ótimo. Bota para jogar. Ele tem saúde, né? Um menino que se recupera rapidamente, facilmente. E foi bom. Foi bom ver o Hendrick entrar no final. O pessoal me pergunta se o Wesley do Corinthians é uma boa revelação. É uma boa revelação. Eu acho. É uma boa revelação. O Corinthians vai ganhar dinheiro com ele. É outro jogador que logo, logo vai embora. Vai. É uma boa contratação.